Você agora tá trabalhando com um coach muito conhecido lá fora, o Matt Jensen, né? O que você tá vendo aí de diferente da metodologia de trabalho do Matt Jensen? Muito. Tá bem mais proporcionado, né, viu, cara? Salve, galera da Integral TV, Superman aqui na área, o Bruno Santos, o Cris Figueiredo. Acabamos de mandar aquele treinão de ombro pesado e a gente vem aqui ver como que tá caminhando o trabalho do Cris, né? Cris, quando que foi a sua última competição? Minha última competição foi no Monsacontes Campinas, Campinas, com esse monstro aqui, e esse aqui, e esse aqui. Caramba, porque aquelas três tão aqui, o top 3 tá aqui, né? É isso mesmo. Realmente, top 3 foi em Campinas, né? E depois de lá eu já comecei o trabalho, né? Fiz o trabalho de TRT, vim fazendo toda a terapia, já comecei o off-season, e devagarzinho a gente vai colocando peso em cima dessa condição. que eu estou aqui hoje. Você agora tá trabalhando com um coach muito conhecido lá fora, né? O Matt Jensen, né? Isso. Quanto tempo que você já tá com ele? Já desde esse final? Saí de Campinas, já saí de Campinas já com ele. Já comecei o trabalho com ele, peguei toda a orientação, treino, dieta, tudo que ele passou e já tô seguindo até hoje. Então a metodologia dele, de início com você, foi meio que dar um reset na parada. Limpar tudo, pra ver como é que tá realmente as coisas. Até porque pra ele poder me conhecer um pouco mais, né? Primeiro contato, então a gente veio mais devagarzinho. E acredito que tá indo bem. A resposta tá sendo boa. O feedback que ele me passa é que estamos no caminho certo. E acho que é isso. E na última competição que você subiu contra esses dois monstros aqui, você recebeu algum feedback dos árbitros? Falando, meu, você tem que melhorar essa porção, aquela simetria, posicionamento. O que que os árbitros te passaram daquele momento pra você tá fazendo de agora em diante? Então, Super, na verdade eu não me preocupo com isso, eu não vou buscar com os árbitros. Eu sei o que eu preciso melhorar, e quando se trata de profissional, porque minha cabeça já tá no profissional. Então eu tenho que trabalhar tudo. Não tem nada que eu não precise melhorar, assim. Então eu tenho que bater nas costas, peito, braço, perna. Então eu venho trabalhando com esse sistema na cabeça, pra chegar lá bem competitivo. E aí, Brunão? Isso aí, bichão, tá? Lá na hora do seu trabalho? Ah, moleque é muito bom, né? O Bicho é um cara que é muito maçudo, né? Muito grande, é um cara que pressiona muito, eu tenho certeza que já chegou a hora, já passou da hora de pegar o profissional dele, já tá na liga profissional com poder competir lá fora, representar não só a nós, mas todo mundo aí que tá dentro do esporte. Vamos ver um pouquinho como que tá essa carcaça aí, esse menino de rada aí, e sempre tantas arrombas, né? Como que pesa ele, Brunão? Como que pesa lá os bichos? É por arromba, cada arromba tem 15 quilos, é. Aí deve ter quase 10 arrombas, né? 10 arrombinhas, né? É bem mais proporcional até, viu, cara? Caralho, cheia, velho. Cheia e com uma qualidade muito boa, né? Cimétrico, é bem... Como é? O mural. Lembra o seu, velho. Manda uma barriga. Olha, é muito grande, foi o mural dele, cara. Muito grande. Nossa, é um dinossauro. Não, a gente tem que ficar calca, mas eu olho o grupo no último. Mas não era assim, não era. Bicho, menininho. Tô olhando pra esse menino, né? Mas o bicho é um dancerão, tipo. É, bicho. Os caras, 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 os caras. Dois, velho. É, um deles, velho. Meu, a perna dele respondeu muito. Impressionante, né, bicho? Agora é a pose dele, né? Ele sobra, né? O bicho sobra, né? Na condição, né? Cris, o que você tá vendo aí de diferente da metodologia de trabalho, o Mad Jensen, você tá comendo muito mais? Você tá fazendo um treino diferente? O que você vê de diferente dele? A... A consistência... A gente já tem a consistência como atleta, mas a consistência deles, acho que dos americanos, principalmente deles, é maior. Então, ele vem devagar, às vezes, nas atualizações, ele nem mexe na dieta, às vezes mexe 20, 30 gramas, que nem nessa última atualização, ele só dobrou a quantidade de gordura, o sistema de treino que ele vem fazendo com progressão de cargas e com intensidade também. E... e eu acho que a principal diferença que eu senti, principalmente a consistência, assim, mais a longo prazo, né? Pra você dizer. Então, ele não fica reventando muito a roda, de uma atualização para a outra, né? Tipo, mudando bruscamente o... O que é mais esperando a tua resposta, né? Se ele vê que tá... Respondendo com um pouco... É, um pouco... Ou ele mantém, ou se não, coloca, vamos por 30, 20 gramas de carboidrato numa refeição. Então, fica fácil de trabalhar, porque a gente nem sente quando ele coloca. Só que 20, 30 gramas, faz total diferença. Com certeza. Então, a gente vem trabalhando com mais consistência pra longo prazo. Então, assim, a gente consegue comer mais pela quantidade que ele... que já está, né? No cardápio. Então, a gente consegue ir além. Bacana, né? Porque geralmente, pelo menos eu, até como leigo, né? Quem tem a visão de fora, pensa que... Essa galera que trabalha, que nem ele, com os opens americanos, fazem... É, 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 quantidade de comida absurda, né? E não, você vê que ele preza muito pela consistência do protocolo, né? Exatamente. Quanto de comida, mais ou menos, por refeição total, assim, entre proteína, carboidrato e gordura? Agora, agora, tá, cerca de 450 de carboidrato, pra 200 de proteína, e gordura, ele coloca 100 gramas de abacate, entre 3 a 4 refeições, ou 10 ml de óleo de nozes. Cara, interessante isso, mano, porque a gente, pelo menos eu, como eu tenho contato muito próximo com o meu público, poxa, eu vejo a molecada, hoje com 80 quilos, é replicar uma dieta dessa, a quantidade dessa, e às vezes não é isso, né? É o tempo, é a constância, né? Aos poucos progredindo, né? É a consistência. Silvio, não adianta você comer mais, do que você... É, exatamente. Como o Bruno falou. Nessa fase que tu tá de off-season, quanto tempo falta pra tu finalizar ela, e qual vai ser o próximo show? Ah, eu... acho que eu nem perguntei isso, pra ele, mas geralmente o trabalho é consistente, então não tem, assim, uma data. Acho que ele vai, trabalhando a consistência, chegar ali, acho que 20 semanas, eu já passei a data, pra ele, ele só falou ok, e eu tô seguindo, eu acredito que, eu acredito que, meados de julho, já começa assim, a preparação assim, o pré-com... Puxar mais o pôr? É, puxar. Mas acredito que, não, não vai puxar tanto, assim, pela percepção que eu venho, tendo do físico e a resposta, eu acredito que vai vindo, vai vindo uma linear, e talvez, vai ser a mesma coisa, da mesma forma que ele aumenta, acho que, 20, 30 gramas, eu acho que ele vai também, abaixar, tipo, coisas assim, tipo, por refeição, por... Exato. E o show, mais pro fim do ano? Mais pro fim do ano, um semestre aí, mais pros, os dois últimos meses aí, pra poder fazer um trabalho mais consistente. E nessa fase que tu tá agora, o que tu sente mais dificuldade? Cara, acho que sempre vai ser a comida, né? Mas como eu falei, é, mas como eu falei, por tá numa consistência muito bacana, a gente não sente muito, mas acho que sempre vai ser um pouco a comida, mas tá tudo sob controle, a gente vai até o final, tiver que empurrar, a gente empurra, faz parte também, então, acho que é isso, mas é coisa mínima. A suplementação tá como? Você tá utilizando mais o que agora, de suplemento? Passa bastante suplemento também, bastante aminoácidos, amino hard, o meu preferido, utilizo bastante, quase em todos os períodos do dia, pré-IJ, pré-treino, pós-treino, até às vezes antes de dormir, dependendo, utilizo bastante whey protein, intro hard, bastante BCA, glutamina básica, mas sim, é bastante, em horários, em horários, é legal, eu quis levantar essa bola aí, porque até no vídeo anterior meu, que eu falei pro pessoal, que é muito comum lá fora, o pessoal da Open, o pessoal bem maior, ficar utilizando bastante suplemento, porque, meu, às vezes no cara, não consegue bater a quantidade de comida necessária, né? É isso. Ele gosta de bastante aminoácidos, ele usa um carboidrato pré-treino, que aqui no Brasil, não tem, mas eu improviso com, com a dextrose, junto com, uma bomba de sódio, potássio, que ele manda fazer, é bem bacana, o sistema, assim, de suplementação, e eu tô curtindo muito. Isso aí do caralho, cara, Cris, sem palavras, você tá de parabéns pelo seu trabalho, aí, sempre uma constante evolução, aí. É, a cada show, ele mostra um físico diferente, né? A cada show, tá evoluindo, é um cara que sempre pressiona, tanto por, por, por muita massa, e quanto por posar muito bem, né? Uhum. Apresentação individual, ele sempre, mano, faz uma apresentação bem, uma coreografia em cima, da música, da batida, então, acho que já passou da hora, e na tua cabeça, mano, o que que falta, falta, ó, próximo show, vou chegar dessa forma, vou pegar o trocard. Eu acho que, o que que falta, Bruno, acho que a gente vai, trazer uma, qualidade muito melhor, uma condição bem melhor, com volume bem maior, acho que se eu trazer, mais condição com esse tamanho, tentar segurar, aí, aí, acho que vai ser, vai ser meio que imbatível, aí, é a minha meta, eu coloco isso na cabeça, pra, esse ano, chegar no palco, e ser imbatível, que agora os caras aqui, já saiu, então, agora é minha vez. É isso aí, bacana, sem palavras, o bicho tá animal. Não, legal que a gente vê, realmente, um open gringo, na nossa frente, né, isso que é o diferencial dele, os braços dele, galera, vocês não tem noção, como que é ao vivo a parada. é esquisito. Caralho. Pessoal, curtiu as informações, a atualização do físico, do Cris Figueiredo, deixa um comentário positivo, pra ele, pra próxima competição, Bruno, muito obrigado. Obrigado, irmão. Integral TV Dark, estamos juntos, beleza? Valeu. e aí tchau. tchau. Legenda por Sônia Ruberti